Ele tá filmando Ele tá filmando Ele não tá vendo Ele não filmou não Ele tá fedendo já Quanto tempo Gente errada aí Diz que ainda deu mama A dor é essa Ali é os panos Olha os panos Olha os panos Olha o pano A toalha E cadê essa criança meu Deus do céu Olha o bebê Olha o bebê Olha o filho Olha o bebê 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 Aí ele joga o remédio em cima Então Olha o bebê